Dá para saber se é autismo em uma única consulta, em alguns minutos do médico vendo meu filho? Quantas sessões eu preciso para ter uma boa avaliação e um bom diagnóstico do que está acontecendo com o meu pequeno? Essa é uma pergunta que chega com frequência lá no meu direct do Instagram. O médico ficou 20 minutos com o meu filho e já me deu um laudo, já me deu um diagnóstico. Por um lado, isso é bom porque a gente, com um laudo, consegue ir atrás das terapias, consegue ir atrás do convênio, fazer tudo que está escrito ali naquele laudo, porque o que está no laudo médico é o que o convênio precisa cumprir, de forma a reembolsar as sessões que essa criança precisa ou arrumando na rede conveniado o que está nesse laudo. Mas, por outro, também é ruim porque os pais ficam inseguros. Poxa, mas na primeira sessão, em 20 minutos, já tem certeza do que meu filho tem? Então, o que é o ideal? Depende do caso. Muitas vezes, os sintomas são tão claros e são tão nítidos para quem tem familiaridade com o assunto, e quanto maiores as crianças são, mais fácil de perceber esses sintomas. Porque quando as crianças são pequenininhas, os comportamentos ainda são muito sutis, os comportamentos ainda são muito, ah, mas será que ele faz isso em todos os ambientes? Será que ele faz isso em todos os lugares? Os pais conseguem dar uma série de desculpas para aqueles comportamentos que não estão ocorrendo. Mas a resposta é, algumas vezes sim, dá para saber que aqueles comportamentos, aquelas características fazem parte dos sintomas do transtorno do espectro autista. Numa primeira consulta, numa primeira sessão. Nós, depois que começamos a trabalhar com isso, depois que começamos a ver nos nossos filhos, a aceitar aqueles comportamentos, nós começamos a ver em vários lugares sintomas que você vê dois minutos uma criança brincando, interagindo, você já consegue perceber, né? Ela, hum, essa criança tem algumas coisas que ali estão um pouco diferentes do desenvolvimento infantil padrão. Então, sim, dá para fazer. É um problema? O médico dá um diagnóstico, dá um laudo, e isso, na verdade, mais ajuda. Porque daí a gente pode pedir para ele, bom, então, por favor, o senhor pode colocar que precisa de aba com estratégias naturalistas, no mínimo 10 horas por semana, e que essas sessões sejam individuais. Que essas sessões, que meu filho tenha pelo menos um terapeuta para ele, porque às vezes coloca-se em grupo, e você sabe muito bem. Coloca duas, três crianças, como é que você vai fazer um tratamento personalizado? Como é que você vai fazer uma boa avaliação, uma boa intervenção? Então, já que tem um laudo, vamos colocar esses itens. Isso é muito importante. E aí, muitas vezes, o que acontece? Quando um médico dá um diagnóstico, pode acontecer, algumas vezes, de depois de alguns meses, essa criança retornar, tendo recebido intervenção, com comportamentos muito diferentes daqueles analisados e avaliados naquela primeira consulta. Pode ser que essa criança tenha mudado. E aí, o médico faz outro laudo, então, modificando o diagnóstico que ele deu no primeiro. Então, é melhor ele dar o diagnóstico do que essa criança ficar esperando meses para uma próxima consulta sem ter a estimulação. Porque quanto menor as crianças são, e você já sabe aqui através de outros vídeos, quanto mais cedo, com a estimulação certa, mais a gente consegue recuperar os atrasos e ajudar a gerar estímulos que vão ajudar no desenvolvimento dessa criança. Na clínica, como que acontece? A gente precisa de, pelo menos, quatro sessões. Por quê? Porque a gente faz uma primeira sessão de anamnese com as famílias, depois outras duas sessões com o terapeuta colhendo ali uma bateria de testagens, uma bateria de avaliações de comportamentos e de áreas cognitivas da criança para depois dar uma devolutiva para essa família, explicar o que está acontecendo, mostrar para a família quais são as defasagens. E essa avaliação vai servir para os terapeutas montarem a intervenção, os programas comportamentais. Porque as terapias não são entretenimento, não são só brincadeira, apesar de serem lúdicas, de trabalharem com a motivação da criança gostar de fazer, ela precisa agir nos pontos que estão em traços, nos pontos que estão em defasagem, a gente só consegue isso através de uma boa avaliação. Então, é possível se perceber sim na primeira consulta e a gente pode colocar no relatório um laudo dizendo, observei comportamentos tais e tais, condizentes com espectro autista, tem médicos que já conseguem dar o laudo, carimbar e assinar, e isso pode ser modificado depois de um tempo, caso seja necessário, caso o médico veja que essa criança alterou muito os seus comportamentos a partir da intervenção. Então, manda esse vídeo para pessoas que você acha que possam ser ajudadas com ele. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.